Olá pessoal, meu nome é Carlos França e hoje eu gostaria de responder uma pergunta muito frequente, que é sobre a autoestima, como melhor a autoestima. Isso está diretamente relacionado com o meu livro, O Direito e o Dever de Curar-se, em seu primeiro capítulo, que trata justamente dessa temática, o amor próprio. Então, o amor que a gente deve ter pela gente mesmo é fundamental, é algo que deve ser tratado com todo cuidado, talvez seja a primeira coisa mais essencial, é essa atenção ao que sentimos por nós, a nossa autoaceitação e tudo mais, pois quando nós nos amamos, esse amor nos protege, é como se fosse uma redoma e ele age de forma muito interessante, porque faz com que a gente tenha uma condição melhor de responder às dificuldades da vida, aos obstáculos e tudo mais. Mas acima de tudo, cria uma condição de maior felicidade na vida da gente, então é importantíssimo. Muitas pessoas passam a vida toda não se atendem a isso e acreditam até que têm uma vida normal, natural, quando na verdade ficam ou se deixam sempre em segundo lugar. O outro é sempre o primeiro, sempre está fazendo em função do outro, como uma atitude muitas vezes de compensação, que é muito comum e de ser útil e daquilo chamar um pouco a atenção ou tapar ali as carências, as questões e ficam sempre nessa superfície aí. Por isso, uma terapia é algo extremamente importante e é muito bom, porque ajuda muito a descobrir esses processos que levou a isso e principalmente fazer as transformações, as mudanças que são necessárias para que entre num bom caminho, numa boa condição aí do amor a si mesmo. e há, claro, sempre avaliações distorcidas, eu sempre pensei que me amei muito, me amava muito, quando na verdade era praticamente, vivia no cárcere das representações do outro, o que o outro achava, o que o outro dizia. e nessa tentativa de sempre deixar o outro mais à vontade do que a si mesmo, né? E essa famosa coisa que acontece demais, o não, né? Essa palavra tão importante, é preciso saber dizer não. Saber dizer sim, mas saber dizer não. Então, muitas pessoas têm maior dificuldade com isso, quando às vezes o dizer não é um serviço máximo de utilidade pública, porque você está dizendo não e está prestando serviço muito mais às vezes ao outro que a si próprio, porque o não, ele se torna algo essencial ali naquele momento, naquela história aí. E isso muitas vezes faz toda a diferença. Mas no caminho da autoaceitação, do amor próprio, sabemos muito que isso gera algo já de cara que é a transformação. O próprio psicólogo, um grande psicólogo chamado Carl Rogers, ele formulou uma abordagem psicológica, que ele dizia, para o sujeito mudar, se transformar, a primeira coisa era se aceitar. Então, essa aceitação, ela leva necessariamente a um crescimento, a uma transformação. Então, o amor a si mesmo, ele deve ser cultivado, não como uma devoção ao ego, algo como montar um altar, onde todos vão ali, prestar homenagem, reverência. Não, isso aí não tem nada a ver com essa qualidade do amor. E por incrível que pareça, muitos egoístas até não se amam, parecem que se amam, mas não. Porque o que acontece muitas vezes com um egoísta é o processo retentivo. Então, eles acreditam que a maior gratificação é reter aquilo. Reter é a palavra da ordem do dia. Quando, na verdade, a maior gratificação, o maior prazer é o ir e vir, são as relações, são as trocas. É isso que constitui o maior prazer. Não reter, não essa coisa de ficar só para cedo. Então, é importante que faça essa passagem aí em direção a nós mesmos. E isso, ou quando isso acontece, nós percebemos que o outro também está na mesma condição. Porque o amor a si próprio e essa qualidade de amor, quando a gente se percebe em nossas virtudes, nossos defeitos, nós vamos perceber também o outro. Porque o outro é como um eu, é um outro eu como a gente mesmo. Então, dá uma sensação de que o outro, ele é igual, essencialmente, a gente mesmo. Então, é preciso estabelecer ali uma interação onde exista respeito, entendimento e, ao mesmo tempo, um sentido de entre-ajuda, onde você possa ofertar ali uma ajuda, mas no sentido verdadeiro, como você fez consigo próprio. Então, quando a gente se ama, a gente elabora melhor essa situação também com o outro. E uma outra coisa, é preciso cultivar essa auto-reflexão, mas também o carinho por você mesmo. Então, leve você para sair, como você faria com um amigo. Se presenteie, fique na companhia de você mesmo. Porque, imagina, quando você se ama, você está sempre com a melhor pessoa, a pessoa que você mais ama, que é você mesmo. Então, até a solidão teme em chegar perto de um sujeito assim, porque ele está ali, ele está sempre de bem com a vida, porque ele está na companhia de si mesmo. E, de certa forma, é um certo se bastar. Mas, quando você encontra com o outro nessa condição, é um amor com o outro. É um amor partilhado. Há um processo aí de aumento. Então, é muito bom isso. Quando você partilha isso com o outro, que também tem essa mesma perspectiva. Se amam e se amam um com o outro. E isso é uma sinergia interessantíssima. Então, é isso que eu queria dizer. A importância do amor próprio. Nunca esquecer disso. Nunca esquecer que todo mundo, cada pessoa é um ser único. Não existe ninguém, nunca existiu igual a você, ou igual a mim, ou igual a outra pessoa. Não existe nunca, em tempo algum, e nunca existirá. Então, há essa singularidade, essa perfeição singular, que faz com que cada um, cada pessoa tenha um valor imprescindível à própria existência. E única. Então, se ame mais, fique bem, e até uma próxima. Obrigado. Tchau.